Reginaldo Ferreira de Souza tinha 38 anos. Morador de Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia, era presidente interino da Força Jovem, torcida organizada do Goiás Esporte Clube. Também conhecido como da Roça, Reginaldo foi morto a tiros na tarde de domingo. O crime aconteceu aqui na antiga estação ferroviária de Senador Canedo, bem ao lado da antiga linha de ferro, inclusive. A guarda civil aqui de Canedo nos informou que uma cavalgada clandestina que não tinha autorização para acontecer estava sendo realizada em um outro bairro, próximo daqui. Os guardas foram acionados para dispersar a multidão. Só que eles não obedeceram a ordem de encerrar o evento. Eles saíram de lá e migraram aqui para a antiga estação, já que é um espaço bem aberto, é amplo. Muitos jovens aproveitam o final de semana para poder vir para cá, fazer todo tipo de evento. Só que na tarde de domingo, houve essa confusão e os participantes, as pessoas que estavam aqui, acabaram sendo surpreendidas. O Reginaldo, da Roça, ele foi morto exatamente aqui, nesse ponto. Ainda há algumas manchas de sangue e o corpo dele caiu ao lado desta garrafa, que por algum motivo não foi tirada daqui, ainda está aqui. Nas imagens que recebemos, é possível ver que ele está abraçado praticamente nessa garrafa. Alguns projéteis de armas de fogo, dos disparos que mataram o Reginaldo, foram encontrados bem aqui. Ou seja, a poucos metros de onde o corpo caiu. A polícia acredita que a execução, que ocorreu a sangue frio, Reginaldo tomou alguns tiros pelas costas. Por isso, ele nem correu, não deu nem tempo de reagir. Há suspeita de envolvimento de outras torcidas organizadas rivais. Mas agora a polícia vai utilizar das testemunhas e todas as informações que tem para tentar solucionar esse caso. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, mas a morte foi confirmada ainda no local. No atestado de óbito emitido pela Secretaria de Saúde de Senador Canedo, consta que da roça recebeu pelo menos seis tiros. Cinco deles na região dorsal, ou seja, nas costas. No registro da Polícia Civil sobre o homicídio, testemunhas contaram que a vítima apartou uma briga e dois indivíduos envolvidos não gostaram. Logo após, eles voltaram, cada um em uma motocicleta. O que atirou estava em uma 150 azul e o outro em uma 150 prata dava cobertura. O documento diz ainda que logo depois do crime, quando policiais militares e guardas civis já estavam no local, duas motos com as mesmas características passaram nas proximidades, o que fez com que as viaturas se deslocassem. Mas ninguém foi encontrado. Moço, eu estou aqui olhando que eu moro na rua de baixo, os caras passaram de moto lá agora, sentaram o dedo de novo e os polícias saíram doidos, olha lá, os polícias doidos, dois caras na moto. Outro crime que também pode ter relação direta com guerras entre torcidas organizadas aconteceu em Aparecida de Goiânia na noite da última sexta-feira. O menino de apenas sete anos de idade, que não tinha nada a ver com a briga entre torcedores, acabou sendo baleado na boca, na porta de casa no setor Independência Mansões. Uma testemunha que pediu para não ser identificada contou para os policiais civis detalhes do que pode ter motivado o tiroteio. A criança estava na porta de casa por volta de sete e meia da noite. quando recebeu um tiro no rosto. Conforme uma testemunha, a vítima estava a cerca de 50 metros do ataque. O relato no boletim de ocorrência diz que o garupa de uma moto atirou várias vezes contra homens que estavam na porta de uma casa, que fica na esquina, onde funcionaria um ponto de apoio da torcida Força Jovem.